É um nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião É uma paixão, é a sensação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão É um nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião É uma paixão, é a sensação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão Quer ver o bom? É o aguado quando leva açúcar É ter a cuca açucarada num beijo roubado É o pecado confessado ao mestre sereno Levar sereno num terreiro bem enluarado É o pinicado do chuvisco no chão pinicando Ficar bestando com o inverno bem arrelampado É o recado da cabocla, um beijo mandando Tá namorando a cabocla do recado É um nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião É uma paixão, é a sensação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão Quer ver desejo? É o desejo tanto desejando E a lua olhando este amor na brecha do telhado É o rodeado do piro, piroando a piruá E a canarinha galeguinha cantando canário Zé do Rosário bolerando com Dona Isabel Dona Isabel bolerando com Zé do Rosário Imaginário de paixão voraz e proibida Escapulida, proibida pro imaginar É um nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião É uma paixão, é a sensação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão Quer ver cenário? É o vermelho da auroridade É a claridade amarelada do amanhecer É ver correr o aguaceiro pelo rio abaixo É ver um cacho de banana amadurecer Anoitecer vendo o gelo do branco da lua E a pele nua com a lua a resplandecer É ver nascer o desejo com a invernia E a harmonia que o inferno fez nascer É um nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião É uma paixão, é a sensação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão Como se trata de um planeta onde a língua é a mesma, só que o sotaque é diferente? Aí eles vêm e dizem assim, o que é o aguado? O aguado, o aguado é uma garapinha de limão, uma garapinha de laranja Um refresquinho ralo de uma fruta Então ele vem e diz assim, quer, quer ver o bom? É o aguado quando leva açúcar É ter a cuca açucarada num beijo roubado É o pecado confessado ao mestre sereno Levar sereno num terreiro bem eluarado É o pinicado do chuvisco no chão pinicando Ficar bestando com o inverno bem arrelampado É o recado da cabocla, um beijo mandando Tá namorando a cabocla do recado É um rodado por São Pedro Desarrochado por São Cosme e Damião É uma paixão, é a sensação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão Quer ver desejo? É o desejo tando, desejando E a lua olhando este amor na brecha do telhado É o rodeado do piru, piruando a pirua É a canarinha, a galeguinha cantando o canário Zé do Rosário bolerando com o Dona Isabel Dona Isabel bolerando com o Zé do Rosário Imaginário de paixão, voraz e proibida Escapulida, proibida pro imaginário É um rodado por São Pedro Desarrochado por São Cosme e Damião É uma paixão, é a sensação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão Quer ver cenário? Olha a beleza disso Quer ver cenário? É o vermelho da auroridade É a claridade amarelada do amanhecer É ver correr o aguaceiro pelo rio abaixo É ver um cacho de banana amadurecer Anoitecer vendo o gelo do branco da lua E a pele nua com a lua a resplandecer É ver nascer o desejo com a invernia E a harmonia que o inverno fez nascer É um rodado por São Pedro Desarrochado por São Cosme e Damião É uma paixão, é a sensação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão Provo é a sensação de um todo o mundo, It's a implantada do vulcão